Pequenas viagens, visitando a cidade catarinense de Majorvinheira. Um lugar tranquilo, com apenas 7 mil habitantes. No primeiro vídeo, apresentamos alguns locais de Majorvinheira. Nesse vou dar uma panorâmica da cidade. E também atentem para as serras catarinenses ao fundo. A CIDADE NO BRASIL Fora da cidade tem o Rio Canoinha. E fomos ver a Cachoeira do Salto Canoinhas, que pode ser observado da ponte. Cachoeira do Salto Canoinha. Obrigado, até a próxima viagem.